Professor doutor Roberto Araújo da Silva, professor da Faculdade de Tecnologia de São Vicente, FATEF e da Escola Fortec nas disciplinas de gestão de pessoas. Nesse vídeo eu trago para vocês algumas dicas de preparação e comportamento em entrevistas e processos seletivos de emprego. A ideia desse vídeo é passar algumas dicas, alguns comentários de como esses processos acontecem, de elementos que vocês precisam ficar atentos para aumentar as possibilidades e ampliar as chances de vocês em termos de empregabilidade. Vamos lá? Uma primeira dica importante é, claro, o próprio currículo. A elaboração do currículo é fundamental. Você precisa fazer um documento que seja breve, sucinto e bem elaborado. O seu currículo deve trazer os seus dados pessoais de contato, a sua formação, a sua experiência acadêmica, a sua formação escolar, a sua experiência profissional, de forma que o avaliador, o recrutador, possa identificar nesse documento informações importantes e que te façam ser escolhido para a empresa que ele está trabalhando. A gente tem que lembrar que em um processo seletivo, um avaliador, um recrutador vai lidar com dezenas, centenas, milhares de currículos. Então, um documento, um documento desse tipo precisa ser breve, rápido, objetivo, de forma que ele, em uma primeira olhada, em um primeiro momento com o seu currículo, possa te selecionar para as entrevistas e para participar dos processos seletivos. Uma coisa importante também com relação ao currículo é levar uma cópia impressa dele para qualquer entrevista ou processo seletivo que você venha fazer. Por quê? Porque nem sempre o recrutador ou o avaliador vai ter esse documento impresso. Por diversos motivos, pode ser que ele não tenha essa versão ou uma versão mais atualizada em mãos e seria interessante que você levar, se esteja com uma versão, para caso seja necessário. Uma segunda dica importante é, durante o processo seletivo ou na entrevista, tomar cuidado com os seus gestos. Então, procurar ter gestos mais receptivos, evitar deixar a mão no bolso, evitar deixar as mãos escondidas. Procure deixar as mãos sempre na altura da cintura ao falar ou expostas, de forma que o próprio recrutador, o entrevistador, possa ver as suas mãos. São pequenos detalhes, mas o gesto receptivo, uma aparência receptiva, faz com que o avaliador tenha uma percepção mais agradável da sua pessoa, enquanto um candidato a emprego. Uma terceira dica importante é procurar utilizar roupas em tons neutros. Então, dê preferências ao traje social, ao traje esporte fino, evite roupas chamativas, mas não se esqueça também de identificar, de procurar conhecer antes o perfil da empresa que você está se candidatando ou participando do processo seletivo. Algumas empresas são mais formais, outras são mais informais. Nas empresas mais formais, evidentemente, um traje social, terno, etc., são muito mais interessantes. Nas empresas mais informais, como empresas de marketing digital, de tecnologia da informação, roupas mais leves e básicas podem ser mais úteis no momento do processo seletivo e de uma entrevista. Uma outra dica interessante é que no processo de pesquisa, no processo de identificação da empresa que você está participando do processo seletivo, você busque informações sobre o seu possível cargo, o seu lugar de atuação. Por quê? Durante uma entrevista, é interessante que você também faça perguntas. Uma entrevista de emprego não é um interrogatório, é uma conversa, é um diálogo, para que o recrutador possa te conhecer e você também possa conhecer a empresa. Então, você vai, nesse momento, perguntar como vai ser o seu trabalho. Isso é uma dica valiosa, é uma técnica que nós chamamos de entrevista invertida. Por quê? Você vai conversar com o entrevistador e vai fazer com que ele tenha a percepção de que você já está trabalhando naquela empresa. Ou seja, você vai dizer para ele que você se vê naquele lugar, perguntando como é o trabalho, quais seriam as suas funções, em como você poderia contribuir para o crescimento daquela organização ou daquele setor da vaga que você está trabalhando. Uma outra dica importante é você levar caneta, lápis e borracha no processo seletivo ou no momento da entrevista. Isso é um aspecto interessante porque, em alguns momentos, você pode ser convocado somente para uma entrevista, mas, de surpresa, você pode se deparar com um teste ou com um preenchimento de formulário. Isso é uma forma das empresas testarem também se a pessoa é alguém que já se planeja, que está precavido para momentos inesperados ou para situações diferentes. Tendo esse material em mãos, você consegue preencher o seu próprio formulário, responder a sua própria prova, participar de qualquer tipo de teste ou processo seletivo, sem depender do auxílio de outra pessoa ou da própria empresa para te fornecer esse material de caneta, lápis e borracha. Um outro elemento importante no processo seletivo e nas etapas de entrevista é que você não esqueça que imprevistos podem acontecer. Tudo pode nos acontecer nesse dia importante de participar de uma entrevista ou de uma dinâmica de grupo, por exemplo. Então, esteja com os seus pertences habituais de higiene e seus possíveis remédios anti-alérgicos. Essa é uma dica valiosa. Você tem, principalmente para as meninas, pente, escova de cabelo e também para todos os remédios anti-alérgicos que podem segurar, por exemplo, para quem tem rinite, crises inesperadas que a própria ansiedade do momento podem gerar. Não deixe que essas situações te atrapalhem. Tudo pode ampliar a sua ansiedade e dificultar a sua concentração. Outra dica fundamental que nós não podemos esquecer é a questão do tempo. Jamais se atrase em um processo seletivo ou para uma entrevista. Utilize a regra dos 15 minutos. O que é a regra dos 15 minutos? Chegue 15 minutos antes do horário agendado. Nunca mais antes do que isso. Evite chegar muito cedo, porque em algumas dinâmicas, em alguns processos seletivos, você terá muitos concorrentes, muitos candidatos, também ali naquele mesmo espaço. Se você chegar muito cedo, o clima de competição tem a possibilidade de te deixar mais ansioso, mais tenso e isso vai prejudicar a sua concentração, o seu desempenho na entrevista. Então procure chegar 15 minutos antes e jamais se atrase. Lembre-se também que a entrevista é um momento de tensão. Não espere outra coisa. Não espere que seu corpo vá ficar super relaxado. Todos nós ficamos tensos e ansiosos nesse momento. Então procure relaxar, respire profundamente, principalmente naquelas horas anteriores à entrevista, para que seu cérebro se acalme e ajude no processo de desempenho e concentração durante todo o processo seletivo. Outra dica importante é manter-se atualizado. Então, leia jornais, esteja atento às informações cotidianas. Estar dentro das atualidades é fundamental, porque em muitos processos seletivos ou dinâmicas de grupo, é solicitado aos candidatos que eles exponham opiniões sobre temas contemporâneos, como, por exemplo, racismo, homofobia, desigualdades contra as mulheres, questões de guerra, questões políticas, econômicas, entre outras. Uma última dica é lembrar que você está em um ambiente de competição. Você estará lidando com outros candidatos, com outras pessoas que estarão disputando a mesma vaga que você. Isso não significa dizer que você não pode interagir com elas. Você até pode interagir com essas pessoas, mas evite conversas longas. Conversas longas com outros candidatos podem gerar mais ansiedade, ao passo que eles demonstrem as experiências deles, as vivências deles. E é natural do ser humano imaginar-se, entrar num processo de comparação e pensar que não tem condições para aquela vaga, o que não é verdade. Quem vai definir se você é ou não o melhor candidato para aquela vaga é o recrutador. Então, evite conversas longas com os outros candidatos. Responda brevemente o cumprimento, as normas de educação padrão, ou seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Converse minimamente com a pessoa, mas não estenda muito a conversa. Não esqueçam desse clima de competição, não esqueçam do clima de ansiedade que vocês terão, mas tentem relaxar, tentem lembrar dessas dicas todas, levem os materiais necessários e procurem ficar bem. Vocês têm plenas condições de alcançar boas oportunidades, estando cientes da trajetória de vocês, da experiência de vida e de cultura que vocês trazem. Todos nós somos seres humanos especiais com trajetórias de vida única. E essa trajetória de vida é que um recrutador quer ouvir, porque quando você menos imagina um processo seletivo, você encontra o candidato ideal para a vaga certa, que é o objetivo de todo o processo seletivo. Eu desejo uma boa sorte a todos vocês, confiem em si mesmo, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto